E aí galera, aqui é KMG Animes e tô aqui mais uma vez voltando com o Batuque, que vocês sabem muito bem que estou fazendo de tudo pra dar certo aqui no canal. Vale lembrar pessoal que se você quer que eu continue trazendo essa obra aqui, você deve curtir, comentar e compartilhar pra tá ajudando. Não esquece de fazer essas três coisas, porque aí você consegue fazer com que chega mais gente, aumente a popularidade dessa obra e assim a gente continue a trazer ela mais e mais. Beleza? Combinado? Então vamos sem mais delongas pra continuação dessa história de Batuque, que está muito legal. E aí pessoal, logo de início a gente vê uma cadeira, depois o velho se aproximando perto dela. E se é dito, hã? Onde é que eu tô? Ei vovô, valeu por me salvar, eu acho que eu sei o que você tá fazendo. E ali o velho dizia, bom dia Sanjo Uishiri. E ela diz, hein? Vovô, você sabe nosso idioma? Depois de um tempo, vemos ali um matagal diferente. E ele diz, o matagal. É um ótimo lugar pra se esconder e se divertir. Mas também é um lugar perigoso, onde tudo aquilo muda, pois o velho começava a sair. E aí duas crianças se aproximavam e dizia, dessa vez, vocês aprenderam. E ali mostrava que se tratava de Eiko e Yuto. Onde ela dizia, Eiko, quando estou com vocês é tão divertido. Nunca me senti assim antes. Nunca consegui me aproximar das pessoas porque eu tinha medo de ficar triste quando mudasse de escola. E aí, vemos ela pensando nos seus amigos e dizia, eu me diverti também. Mas ainda é perigoso, né? E Yuto dizia, se algum perigo vier, eu expulso na porrada. Mas depois, a Eiko e o Yuto vão se despedindo, caminhando, enquanto entravam seus pais perto daquela cadeira. E a Eiko dizia, obrigado, maninho. E ti, vamos nos divertir juntos na próxima vez? Os seus pais ficavam ali, na frente da cadeira. E ela dizia, mamãe, papai, por que vocês me prendem tanto? O que eu fiz, parem, só me deixem em paz. E os pais diziam, e xire, e xire, e xire, e xire, e xire. E ela dizia, já chega. Eu não quero voltar para casa, eu quero ser livre. Onde todos sumiam. E de repente, dava lugar à entidade novamente. Aquele ser que apareceu quando ela era uma bebê. E o ser dizia, a totó. Onde aquele era um tipo de saudação, usada em religiões africanas. E aquele ser dizia, aquilo que chamam de liberdade é uma farsa. Balaçando uma espécie de varinha com vários pedaços de mato. E dizia, a liberdade de verdade só é possível com a força. Por enquanto, se coloque no seu lugar. E batia em sua cabeça com aquilo, como se fosse uma certa benção ou algo semelhante. E aí, ela acordava. E quem estava ao seu lado, eram seus pais. Especificamente sua mãe, que tinha dormido olhando para sua filha. E se dizia, no fim de um longo sono. O que significaria aquelas fissões? Patuque. E aí, vemos que estava o seu pai gritando, Exire! E a mãe diz, Exire! Acordava. Mas o pai queria saber tudo o que ela tinha aprontado no barque. Queria saber tudo o que ela tinha feito. Pois ele tinha encontrado ela, caída, jogada e sem roupas. E ali, a sua mãe dizia, calma, agora não. Aí, a It percebia que ela estava com olheiras. Que ela não tinha dormido de tão preocupada que estava. E ali, sua mãe diz, ufa! Você está bem. É melhor você descansar um pouco mais. Depois você conta sobre esses ferimentos e o que aconteceu. E ali, a It dizia, te encontraram inconsciente no parque. Isso deixa seus pais preocupados, sabia? E lembrava do que a mãe tinha dito, que ela tinha descoberto. E logo, questionando os dois pais, ela dizia, Como se vocês fossem pais de verdade? E nesse momento, foi uma das decisões mais terríveis da It. Pois, por mais que eles não fossem seus pais, ainda assim, a amava. E só a prova da sua mãe ter ficado a noite toda olhando pra ela, cuidando dela, era mais do que suficiente. Mas os questionamentos vinham à tona e a It não queria saber disso. Onde a sua mãe dizia, olha a boca, você está proibida de ir ao parque. E se precisar, a gente te acorrenta. Era muito pior as reclamações e indagações da sua mãe. Eram frias, calmas, mas muito pior do que as do seu pai. Até acorrentar, ela estava disposta. E ali, a It, ouvindo aquilo, se levantava com tudo e dizia, Como? Pode tentar, mas eu não sou mais um bebê. Eu sempre obedeci suas regras. Não saio de casa tarde. Não me entrei em nenhum grupo e nem ando de skate. Mas vocês só não podem me proibir de ir ao parque. E com isso, ela simplesmente saía de casa e ia correndo pra o parque. Onde ela tirava as faixas e dizia que não, não precisava de nada daquilo. E com tudo isso, lá dentro da casa, estava o pai olhando pras correntes E a mãe dizia, ei, no que você tá mexendo aí? E o pai fala, acho que seria errado acorrentar ela. E naquele momento, a mãe diz, idiota, vai logo pro trabalho. Eu vou depois de tirar um cochilo. Realmente, de toda a situação ali, parecia que o pai era o mais tranquilo dos dois. Não aparentava, mas ele sim, era o mais tranquilo. E aí que vemos a It olhando algo estranho. Que era o Diogo. Que tava ali com a cabeça no chão, encostada, ou pelo menos quase encostada. E dizia, e aí It? E ela pergunta, Jungu, onde tá o vovô mestre? E ele diz, hoje é sábado, então ele deve tá comendo uma pipoca por aí. Ela se ajoelha e diz, será que ele vai vir? Então, o que você tá fazendo? Tentando ouvir o chão? Ele não responde nada. E aí, que a It diz, eu fiz uma pergunta, me responde palhaço. E de repente, parece, o Yuto e a Eiko. Onde a Eiko dizia, tá todo mundo aqui já? E o Yuto também falava, parece que a It já chegou. E aí, que ficava a It agora no chão também. E ali, Eiko e o Yuto olhavam e diziam, O que vocês tão fazendo? Tentando ouvir o chão? De repente, eles também entravam nisso. Onde as pessoas passavam por eles. Não entendiam. Mas eles ficavam lá, calados, parados. E aí, que o Yuto diz, eu não consigo ouvir nada. E, Jungu diz, e aí vocês, agente essa postura. Não encosta o joelho no chão. A única coisa que você deve encostar no chão são suas mãos e seus pés. Apenas os quatro pontos. E aí, que o Yuto entendia. E quando faz isso, via que era extremamente difícil. Eles tinham que se segurar ali. E todos iam reclamando, dizendo, Acho que eu tô sentindo isso dói. Droga, meus músculos. Droga, meu rosto. Era uma pressão extrema. Muito difícil de fazer aquilo. Até que, Jungu se levanta e diz, É impossível não rir, né? Essa posição se chama negativa. É uma posição que você deita no chão. E então, você prende a perna do seu adversário. Ou se esquiva de um golpe. Então, contra-ataca em um movimento básico. Usando o quebra-joelho. Assim como o ginga. Negativa é um movimento. E aí, o que a gente diz? Ginga? E o Jungu fala, Aham. O movimento que você faz quando joga comigo é ginga. Toda aquela malevolência, Aqueles movimentos. Era o básico da capoeira. Só que ela não sabia o nome ainda. E agora ela sabe. Ginga. Olha ali, se é dito. Ginga. É a base de todos os golpes. E também, a defesa. A ginga é uma técnica que combina toda a essência. Mas ao mesmo tempo, também é a base de tudo. A ginga é um movimento básico. Onde você balança seu corpo. Para confundir seu inimigo. E aí, que outro precisa ir embora. Onde até mesmo dá tchau para sua irmã. E naquele momento, a Iti se levanta. E Iku diz, Vocês ainda estão praticando? Hoje é sábado. Se vocês praticarem muito, vão se cansar de tarde. E naquele momento, Enquanto Iti e Jungu praticavam. Será pensado, Eu sou tão fraca. Eu quero ser mais forte. Mas de repente, Uma grande bolada acertava o rosto do Jungu. Onde ele caía no chão. E eram dois moleques. Se aproximavam e diziam, E aí? Traz a bola para cá. E com isso, finalizamos mais um capítulo. Dessa vez, as coisas deram uma amansada. Deram uma relaxada. Estava bem hardcore. Estava bem intensa no capítulo anterior. Mas o fato é que a gente viu aqui que O pai da Iti levou ela para casa. Ela estava ali desacordada. Ele não sabe o que aconteceu. Então, provavelmente, ele não se encontrou com o velho. De alguma forma. Porque senão, ele saberia sobre o velho. Ou ele comentaria, perguntaria se o velho teria feito alguma coisa. E ele não sabia o que tinha acontecido. E também, a gente viu, né? Que a própria mãe dela é muito mais radical. Parece ser mais calma. Parece ser mais carinhosa. Mas quando se trata de proteger a filha. Se precisou, ela correnta a filha. Se ela precisar fazer. Então, ela é muito mais radical. Até o próprio pai chega e diz. Vamos com calma, amor. Não vamos fazer isso não. A gente não pode estar correntando a nossa filha. Bizarro pra caramba, né? Mas, enfim. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito legal trazer esse capítulo aqui. E os próximos prometem ser mais elitrizantes. Pelo que dá a entender. Até porque apareceu uns moleques aí. E eu estou achando que vai rolar luta. Entre esses moleques e os pirários. Porque eles já chegaram batendo. E vai rolar confusão aí. Pelo que dá a entender. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo. Dá aquele like. Comenta. Não deixa se inscrever. E ativar o sininho pra estar recebendo notificações. Esses vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui.